Meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Valéria e hoje eu vou estar mostrando aqui, olha só, já um quebra-quebra ali atrás, ó, que ali teve um vazamento, né, e aqui é a cozinha, né, ó, lá pra dentro. Então, meus amores, ali, ó, já teve aquele problema de vazamento, ó, que tá aí no vídeo que vocês vão ver. Ai, gente, construção dá trabalho. A minha casa não para mais limpa não, gente. Se vocês verem como tá aqui, mas tá quase, quase acabando. Olha só, a situação, gente, olha, dá só, olha, 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 olha a bagunça. Aliás, os telhados, né, que ele comprou já pra gente botar lá nos quartos. Tem um andame, um cimento, ó. Olha só, isso tudo aí é da obra. E lá embaixo, ó, lá embaixo já colocou a laje, que não dá pra vocês verem, mas ali embaixo já colocou a laje, que tá aí no vídeo, que é a laje já pra escada, né, que a gente vai fazer a escada no outro quarto. Quando eles forem abrir o quarto, eu vou mostrar pra vocês. Aqui vai ter a escada lá, pro outro quarto, que vai ser a lavanderia, que eu vou estar postando aqui o outro vídeo pra vocês. Já fizeram dois quartos e um banheiro lá em cima e a varanda. Aí vai tá aqui tudo no vídeo, tá bom? Bora lá pra essa construção, pra essa obra, que é muita coisa pra fazer. Mas antes, deixa o seu like e ativa o sininho, pra não perder nada se você gosta desse tipo de vídeo. Bora lá, ver o vídeo como tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, meus amores, mostrei pra vocês. Tô toda descabelada, ó, toda roxa, ó. Esse roxo aqui é pegando ferro. Aí, é pesado demais. Aí foi eu e meu marido pegando ferro, botando lá pra baixo. Então, meus amores, esse foi o vídeo. Mostrei pra vocês tudo, né? Como é que tá a obra aqui. E eu creio que vai ficar linda. Em nome de Jesus, foi muita oração, né? Pra Deus abençoar pra eu fazer essa obra. Graças a Deus, eu tô realizando, né? Tem muitos sonhos ainda, que eu venho orando a Deus. Eu creio que Ele vai, em nome de Jesus, me atender a cada um deles, né? Porque quem tem fé, consegue. Nunca desistir dos nossos sonhos. Então, esse é um sonho que eu tinha de construir os quartos lá em cima. Primeiro foi a laje, né, meus amores? A laje, que Deus abençoou o primeiro. O segundo foi os quartos, né? E o terceiro, em nome de Jesus, tá próximo, que é a minha cozinha, que eu vou aumentar e vou gravar pra vocês. Então, obrigada, meus amores, né, por curtir, por deixar o like e se inscrever. Até o próximo vídeo, hein? Tô de olho em você. Deixa o like e se inscreve. Tchau!